Oi gente, tudo bem? Estamos de volta aí para mais aula de ciências. Meu nome é Tamara Cabral e eu vou ser a professora de vocês de hoje. Nossa aula hoje vai para os nossos sextos anos e o assunto vai ser substâncias e misturas homogêneas e heterogêneas. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é uma substância pura. Por que substância, professora? Porque para eu conseguir uma mistura, eu preciso de uma substância. E o segundo ponto também que a gente vai abordar aqui é o que é uma mistura. Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que entender é o que é uma substância. Como vocês estão vendo aí na imagem, eu tenho uma lata de alumínio. Então a lata é de alumínio. Ela é formada por uma única substância. Então eu posso dizer que é uma substância pura. Então, substância pura é aquela que nós formamos por um único componente. Então, ou seja, não há outro componente ali. Só aquele. No caso da lata de alumínio, só o alumínio. Agora que a gente já entendeu o que é uma substância, vamos ver o que é uma mistura. Então, mistura nada mais é quando eu pego duas substâncias e junto. Então, eu formei uma mistura. Duas ou mais substâncias. Vai depender da mistura que eu vou querer. Então, aqui a gente está vendo um exemplo bem claro. Onde eu estou conseguindo observar, eu estou conseguindo ver as duas substâncias que fazem parte desse exemplo. Mas, professora, as misturas são todas iguais? Não. É aí que a gente vai aprender como é que a gente muda elas. Então, como é que eu posso distinguir uma mistura? Toda mistura é formada por fases. Ou seja, é o aspecto da mistura. Quando eu olho para aquela mistura, o que é que eu vejo? Então, eu posso ter mistura de uma fase, mistura de duas fases, que é quando eu estou vendo as duas substâncias que fazem parte dessa mistura, ou a mistura de três fases, que é quando eu vejo as três substâncias que fazem parte dessa mistura. E, a partir daí, eu posso, então, determinar que tipo de mistura eu estou trabalhando. Então, a primeira mistura que eu tenho é a mistura homogênea. E o que é isso, professora? O que é uma mistura homogênea? É aquela que só tem uma fase. Eu não consigo identificar as substâncias que fazem parte dessa mistura. Certo? E aí, a gente vai ver alguns exemplos. Por exemplo, água do mar. A água do mar, eu não consigo ver a água e o sal, que está ali misturado. Então, eu posso classificar como uma mistura homogênea. Isso é um exemplo de uma mistura líquida. De uma mistura sólida. Nós temos as alianças. As alianças, elas são de ouro, mas, na verdade, ela é uma mistura de ouro com outros tipos de metal. Principalmente o cobre. Mas, quando eu olho para ela, eu não consigo identificar o que é ouro e o que é cobre. Depois, eu tenho uma mistura gasosa. O ar que envolve a gente. A gente tem vários gases envolvidos nessa mistura, mas eu não consigo identificar eles. O outro tipo de mistura que eu tenho é o que nós chamamos de mistura heterogênea. E qual é a diferença da outra? Neste caso, eu consigo ver. Eu consigo identificar as substâncias que fazem parte dessa mistura. Por exemplo, aqui eu tenho uma pedra de granito. E você pode observar que ela tem uma coloração diferenciada. Por quê? Porque eu estou vendo os minerais, os tipos de rochas que vão fazer parte dessa mistura. E aí, a gente vai ver outros exemplos de misturas heterogêneas. Tem aquela que eu consigo ver logo de cara. Eu consigo ver lá, separadinho, as substâncias que eu faço. Por exemplo, quando eu misturo óleo, água e areia. Eu tenho uma mistura de três fases, onde eu consigo ver as três. Já outros tipos de misturas, eu só consigo identificar as partes delas através de um microscópio. Como é o caso do leite e do sangue. Então, só recapitulando de uma forma geral. Misturas homogêneas, nós não conseguimos distinguir as substâncias que fazem parte dela. A gente encontra ela no estado sólido, líquido ou gasoso. Ela apresenta uma única fase. E ela também pode ser chamada de solução. Já a mistura heterogênea, eu consigo identificar cada fase dela. Eu também vou achar ela no estado sólido, líquido e gasoso. Ela apresenta duas ou mais fases. E eu posso vê-la através do olho do um ou através de microscópio. Só para fechar, vamos para o nosso desafio de hoje. Primeiro, o que são misturas homogêneas? O que são misturas heterogêneas? Aí você vai ver aí na sua casa quais são os tipos de misturas que você tem. E depois você vai colocar no seu caderninho, em duas colunas. O que é mistura homogênea e o que é a mistura heterogênea. Certo, gente? Então, por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Beijo no coração de vocês. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho